O que é isso? 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 Não, não, não importa. Aqui, ó. Duas, três células, quatro, 30. Três células de DT, gente. Ó, a de cima lá, ó. Quem consegue contar quantos dominos a vida dá? Dois. Dois, será que? Ou três, será que? Ou três, será que? Não sei como passa. Eu acho que é dois. É dois. É dois e é três. Um. Um. Ó, gente, vamos pensar. Não, 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 não. Não, 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 não. É o maior matador do seu corpo. O que eu lembro, não faz? E, gente, ó, aqui, ó. Tem que falar rápido. Gente, eu não faço mal muito que o Santos, então, pra mim, é o pior, ó. Vamos, ó, ó. Dois. E, ó. O, ó. O, ó. O, ó. O, ó. Essas células de defesa atacam a perna, se empacam com a perna, mas a maior parte das vezes. O que eu lembro, ó. O que eu lembro? O que eu lembro? Não, mas, ó, a gente, ó. Eu vou ter a noção. Na verdade, o guri, ó, até 60, 80, normal. O que eu lembro? É o que eu lembro? O que eu lembro? A gente vai ser agora, gente. Aqui ó. Aqui ó. Essa aqui, ó. Ele é metu. Gente, eu arriscaria aqui um barço-volta, mas, como ela tá arrebentada, normalmente quando eu nascer, ela arrebentou, eu não vou arriscar, tá bom? É, vamos lá, gente. Lindo, eu fiz uma cinza... Nada foi uma pior, ó. Vamos lá, gente, ó. Quem tá... Quem consegue arriscar aí, ó. Olha aqui, olha aqui Perreza Perreira 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 Bom dia de ouvido Nossa, e ela que falou lá Eu 19 Gente, alguém consegue ver uma plaquinha aqui? Aqui Aqui, ó, na batidinha, ó, pode se fazer, é, ali, não, é, ali, aí, aí. Se a gente não for lá pra abrir, ó, provavelmente ela já ia usar o sistema de coagulação. Ah, mas vai lá em cima, lá, ó, dá pra fazer, mas é do lado. Não, não dá, porque tipo, ela se faz a inflação no plago, não é tão raro, tudo, o plago, ó, sai, só se é doce. Minha, que você achou? Só com a gula, nunca a gente vai entrar na hora. Isso aí, porque ninguém é saudável, né? Muito saudável. Mas, gente, faz tudo de plaquete, ó. Mas, gente, faz tudo de plaquete, ó. Olha lá, olha lá, vamos ver lá, gente, ó, esse aí tá fácil, vamos. Vamos pras bolinhas sem dúvida dela, ó. Ou é uma grandona, ou é uma bolinha normal, ou é duas, ou é três, é uma salsichinha. É uma salsichinha, é a salsichinha. A bolinha ali. Companha comigo aqui, ó. Esse aqui é um espaço vazio, ó. Uma. Salsichinha. Outro eusinópolos. Beleza, ó. Já tem três, quatro, já que tá. Beleza. É, não tem um verbo. Aquelas que usam verbo, matam os verbo. Ixi, o verbo é muito doce. Não, mas gente, mas o doce não dá uma briga, não dá nada, é isso? É, ufa. A pessoa quando ela tem muitos verbes, elas sempre vão dar de comida doce. Mas faz um brigo que os verbes estão tirando dela, né? Não, nunca se sentiam dar de comida doce. É, ufa. É, ufa. É, ufa. É, ufa. É, ufa. Ó, mais plaquetas. Ai, para, menino. Será que ele vai ficar em frente dela, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei se tivesse muito mundo deprimido. Mas daqui eu. Mas daqui eu... Olha aqui, ó. Um ambiente que vai colocar, esse é fácil. Vai, ó. O que? É do... E aí, ó. É? É uma somatiziana, né? É uma bolinha só. É, porque... Isso é limfócito. Isso é limfócito. Ó, limfócito. Tem bolinha e fócito, você já acerta a unidade. Achei o outro, ó Ah, essa tá fácil também, ó Gente, conta, ó O dominho tá dentro, ó Eu faço assim, pá Um, dois, três É o quê? Meu Ó, a roda Acertei o primeiro Acertei a ser Gente, vou ver uma equipe fazendo isso na rede de ciência, tá? Então, já vamos, já vai, já vai Ela vai fazer sobre o que Tchau, tchau 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 Tchau